Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. O árbitro apita e começa a partida. Foi bem na defesa, foi muito bem. Ele avança em direção à área. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Juliano. Juliano! Conseguiu afastar o perigo. Diego Pituca procurou alguém ali na frente. Ele procura o espaço para cruzar. Domingues. Domingues. Meteu pelo alto. Passe pelo alto. Corte providencial do passe. Decidiu jogar pela ponta. Passou muito bem pelo alto. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Partiu pela esquerda. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Por zero. Faltou. Vai fazer gol. Mostrou que sabe cabecear. Mandou para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Caminho aberto. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. A bola saiu. Recebeu livre na ponta. Lá vem a bola. Juliano. Abriu o jogo lá na direita. O Santos está mandando no jogo. Parece que o segundo gol é questão de tempo. Aqui é o local ideal para o cruzamento. Perfeita. Melhor de cabeça. Mas errou o alvo. Ele se esforçou muito para finalizar desse jeito, mas não deu certo. Henrique. Henrique. Mas com o meu campo, ainda não pau na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a do campo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Gustavo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu um bico nela lá para frente. Ele chutou. Gol! 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 Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Um gol de empate, eles voltaram para o jogo. É só saber se eles vão tentar virar. E é escanteio. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. E ele recebe em boa posição na ponta. Otero. Ele continua progredindo apesar da marcação. Olha a batida! Gol! E eles recuperam a liderança. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo. E eles estão ganhando por um gol. Felipe. Olha o lançamento. Olhou e cortou essa bola. Gustavo procurou o lado do campo. Cruzou. A batida! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. O gol sofrido acordou a equipe. Precisa continuar criando chance. Cobraram o escanteio curto demais. Mandou na área. Diego Pituca. Otero. Lançou pro companheiro. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Olha a batida! Olha a bomba! Valeu a tentativa, mas a bola vem pra fora. A hipergente nova entrando em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Outro cruzamento. Subiu a outra e tocou de cabeça. Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Tentou o passe. Deu um carrinho forte ali. Chegou firme e acabou cometendo a bola. Ele poderia até ter mostrado na bola o silêncio. Meteu o pico nela, o goleiro. Acabou. Fim do jogo. O Santos conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatar, mas hoje não foi dia do adversário. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. O futebol, Milton, como a vida é simples, a gente quer agora convocar. Quem jogou mais bola, ganhou ponto final, pronto, falei. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto